Música Bom, meu nome é Eduardo, nós somos da Tirolês Futebol Clube Nós iniciamos o ano passado na Série C, estamos na Série B este ano A nossa expectativa é a melhor possível, estamos em busca da conquista da Série B Para ser promovida para a Série A E temos os melhores projetos para este ano de 2014 aqui na Copa Playbol Boa sorte para vocês Valeu, obrigado Meu nome é Saulo, jogo no Freestyle, estamos aí há dois anos no campeonato do Playbol No semestre passado chegamos ao vice-campeonato da Série C Agora vamos começar a Série B iniciando com um time bom Que está na Série B do semestre passado e a gente espera um bom jogo Vamos para lá Boa sorte para vocês Valeu, obrigado Cuidado, Bruno Boa sorte para vocês Boa sorte para vocês Tchau, tchau.